E aí Já segurei aqui, já segurei na cadeira já Já segurei na cadeira, vamos pra atras galera, é o seguinte ó, todo mundo que tá tentando na cadeira agora Vai pra atras porque a força g vai te empurrar pra atras, tem que ir pra atras A força g, a força g é aquele grupo de esquilinho sabe, de porquinho da índia, é aquela força lá Vamos lá então, 3, 2, 1 e bora Meu deus, segura galera, segura Que que é isso moço? Mãe que uma rumpa Meu deus Meu deus do céu, não era o plano, era o plano ou não era? Era o plano Caraca, essa rumpa vai até onde? Não sei moço, que tá acontecendo Nossa, o carro voltou Ai Mike, Mike, vou estabilizar, vou estabilizar Mike, a rampa é muito longa Meu deus, essa rampa é mais longa aqui Como é que são vários complexos de rampa? Eu moro lá da China RAPAIS Caraca Que que é isso? O carro vira uma jaca Não, olha isso, calma ai, calma ai, ele vai ganhar Olha, tem uma rampa no final, tem uma rampa no final Rampa, rampa, rampa Nossa, rapaz Tá de brincadeira né? Quase Vai ter que rampar, vai ter que rampar Não, acabei Ó, tem uma rampinha aqui ó, nesse comercinho Ela atrapalha a minha concepção Essa rampinha atrapalha, atrapalha Atrapalha a minha concepção Meu deus Ai meu deus do céu Meu deus, estabiliza Calma, não, desequilibro não Mike, isso é normal Tá tudo bem, tá tudo bem Sim, meu deus Não é muito normal isso não galera É normal, ai ó, voltou, voltou Calma, vamo controlar, vamo controlar, vamo controlar hein Agora vai louco Agora ele vai, agora ele vai, vamo ver, vamo ver, vamo ver Que distância que ele vai voar Nossa, voou uma plaquinha dessa Nossa senhora, empinou a bundinha hein, empinou a bundinha hein Mas eu acho Parece que tá na balada, pra chamar a atenção dos outros carros Pois é, esse carro pensa que é quem, pensa que é uma funkeira? Cara, eu acho que você deve mudar o carrinho, pra aquele carrinho lá Aquele carrinho vai conseguir, aquele carrinho pequeninho consegue Será que você acha que ele é capaz? Certo, é por outro galera, sim, é sem dúvida Pode colocar o carrinho lá Bom então, aquele carrinho lá, ele é o Ibishu Kovete Esse aqui é o carro do Mr. B no carro, né? Esse aqui não, mas vai ser esse Vai esse carro daqueles anos 60 Esse aqui é esse carro de volta, toda volta é um carro desse Aí toda volta é um carro desse Se você tem uma avó e ela não tem um carro desse Se você tem uma avó e ela não tem um carro desse, ela não é sua avó, ampera Eu não, é um adotado Vamos desafio, vamos desafio Pulando sua roupa, pulando sua roupa É Nossa, Mike, nossa Caraca Olha isso, olha isso aqui Rapaz, rapaz, não bate, não bate Caraca Caraca Meu Deus Nossa senhora, perdeu todas as rodas, sabe que funciona? Você tá vendo que tem umas marcação? Eu acho que é tipo uma opção do sistema de pontuação, né? Eu acho que deve ir no máximo isso aí Pegar a velocidade máxima e ir Mas você acha que eu devo fazer isso então? Mas você deve ir, você é fobão, hein? O card... Olha, mas você sabe qual é o meu nome? O card e vó, qual que é o seu nome? Vó? Se eu diga a gente ficar pro, mas meu nome deve ser vó pelo jeito Mas ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar meu spawn aqui ó Pronto, marquei meu spawn aqui, beleza, agora Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Com poder de 15 bisão Meu Deus Agora vai, agora vai Vou tá pegar só na beiradinha Só na beiradinha Nossa, meu Deus Só na beiradinha Só pra beirada Uia, uia, uia Não vou bater em nada Não vou bater em nenhuma pedra Meu Deus, eu bati em alguma pedra? Não tô desviando Meu Deus, quanta piruleta, Mike Caraca Quantas voltas ele deu? Nossa, muita piruleta Caraca Ele tá indo muito rápido Ele vai conseguir, Mike Ele vai conseguir Nossa, meu Deus Mas foi mais longe, hein? Você bateu o recorde, hein? Olha, bateu o recorde acho que dos dois pulos que a gente fez, hein? Vão mais uma vez? Vão mais uma vez Mas aí, com o mesmo carro? Com o carro da vó? Com o carro da vó? Acho que deve o carro do... Aquele carrinho lá do Mr. Bean Mas esse não era o carrinho do Mr. Bean? O Mr. Bean é o... Eu baixei carros novos, Mike E aí que tá Eu tenho um carro novo Que você não sabe Galera Peraí, cara Você bateu o skate Tem até um símbolo aqui, galera Ó, ó, ó Pra vocês aqui, ó Não, é só assim, né? Só um joinha É, só um joinha de lado Mas vamos lá, então Vamos lá, vamos ver seu skate agora, vai Agora, ó Tony Hawk Só o Tony Hawk Agora todo neto de vó Tem que ter um... Meu Deus, o que que é isso? Dá um flip Dá um flip Peraí Meu Deus, entortou o skate Quebrou o todo Meu Deus O que 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 aconteceu com esse skate aqui? Eu acho que você deve ir sem bater agora, hein? Rampa no skate, vai Dá um flip Seu objetivo é dar um flip agora Não sei... Não sei o... Olha, né? Olha o que chama aqui essa manobra de skate Não sei Vô, Mike Vô, hein Mike Vô, hein Vô, hein Vamos ver, vô, onde vai chegar então Meu... Virou... Virou um sanduíche O Edson, entortou e pressou a mim Que a batida fez bem Você tava agachando Nossa... Você bateu o recorde Nossa, você bateu o recorde O skate é bom, hein Caraca, foi ruim Você baixou só o skate Tem outros aí Mas aí eu vou deixar pra próxima Pra próxima não Porque, ó Aqui, ó Pelo que foi me informado Tem outra pista, hein Cara, tá desse caralho Eu fui no lugar errado, galera Deixa eu corrigir aqui Deixa eu corrigir minha falha Peraí, você freia, hein Puxa o freio de mão e vai Cara, galera Eu sei que parece que eu sou ruim Eu diria de ruim Mas o jogo tem acessibilidade muito elevada Peraí que é ruim mesmo, galera Nem esse não Pronto, pronto, pronto Agora esse aqui, Mike Mike, é o meu meia lua, moço É o meu meia lua Nossa, o skate é torto Eu sei que é o carro perfeito Pra testar nessa meia lua, Mike Sabe qual carro? Qual? Galera, eu vou pegar um carro Que é o carro mais rápido do universo Qual? Mike, aguarde Galera, o que acontece? Eu trouxe um carro aqui, né Não, eu tive Eu trouxe um carro Que eu acho que você vai gostar bastante Posso falar? Pode colocar Deixa eu procurar ele aqui Ok Que que é isso? Você vai ter a nice Foi com o avião Eu vou com o avião No trem aqui Cuidado, Fé aqui Nossa Meu Deus Eu tô sabendo mais de nada não Já perdeu uma rada já Não vou voar não Que esse avião Dá, mas Eu acho que não mais Meu Deus O avião não foi um bom teste não Que raiva Achei que ia ser um bom teste Mas nem, eu fiquei meio triste Vamos ver qual carro que tem Eu peguei vários e vários carros, galera Pra gente poder aqui Usar Eu acho que o skate é mais legal, Mike Eu acho que o skate ficou marcada na minha memória Que que você acha? Se eu parece uma pista de skate Também tem que ser skate mesmo É, é verdade Até combina, né? Deixa eu pegar aqui um skate Então Ok, skateboard Aqui, beleza Vamos lá, então Vamos lá Vai lá Skate Meu Deus Vamos lá, moço Isso é uma rampa Menosou uma pedra no pé aqui Vira, velho Vira, velho Vira, Mike Mike, Mike Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ó, Tony Ooooo O que que aconteceu? Atravessou No seu Dano zerinho, dano zerinho Dano zerinho com o skate Ooooo Oh, vai, como é Caraca, meu Deus Normal, todo skate está bate Todo skate cai uma vez Não existe Oh, vai, vai fazer o roberão Vai fazer o roberão Foi muito bem isso aqui não, hein Vamos, vamos, vamos Vamos mais uma Vamos mais uma Que eu peguei agora a manha Pegou a manha agora? Toma aí Você sabe qual que era a manha? Vai pra direita agora Direita Puxa o filho de mão Ó, ó Passei, passei, passei Passei, passei, passei Agora, olha, Mike Olha, Mike Olha a manobra Olha a manobra Virou um coração, né? Ai, que dor Aqui na minha cabeça Não era pra isso acontecer Vamos descer mais um andar Vamos descer mais um andar Pelo que foi medido Tem vários andares Carandarte é um sistema Meu Deus Nossa Bate no brain Pelou ali, hein Aqui no trem Não tem nada, não Aqui no andar, velho Pensa que é só uma ponte Ah, que raiva Calma aí que eu vou conseguir É difícil pra manobrar, né? É difícil, é difícil pra caramba Ele é muito sensível Você vira um pouquinho pra esquerda Ele vai com tudo pra esquerda Meu Deus Encurvou Encurvou, pegue Nossa, hein Aqui tem alguma coisa, moço Eu erguei na cabeça Não tem nada aí Bizarro Pula Tem um Rapaz Aí, ó Tem um aí, ó Aqui tem, né? É um funil O que é isso? Não sei O que tem pra cá? Acho que tem que descer aí Não tem, não? Rapaz, Mike Essas pistas trocam Você viu? Eu acho que deve dar ré aí Descer de uma vez Melhor ser Você vai cair, Mike Calma, calma, Mike Sou um skatista profissional Skatista profissional Sou skatista profissional Aê Boa, boa, pô Aê Mike, você tá com o teu nome? Tony Hawks Skatista profissional Pronto, pronto, pronto Agora vai Agora vou dar um CTRL R aqui Pra salvar Vamo, vamo, vamo Pode ir Nem sei como que é essa pista, galera Nem sei qual que é a ideia dela Tem um funil ali na frente O que é aquilo, moço? Meu Deus, Mike Não sei, não sei, galera Tem que passar Nossa Mas agora vai, agora vai Agora vai, agora vai Passa dentro do círculo, moço Você passa dentro do círculo Eu vou, Mike Eu vou conseguir, vou conseguir Será, moço? Tô virando muito pra esquerda Não, tô tão assim Tá bravo Tá de brincadeira Vamo de novo, vamo de novo Vamo de novo, vamo de novo Você acha que Tony Hawk desistiu Quando ele não conseguiu fazer um 720? Nem sei se ele fez Ele fez, Tony Hawk fez O Tony Hawk ou o Tony Hanks? Meu Deus Não, tem que cair lá dentro Tem que cair dentro Foi eu Rapaz, mas ele foi bonito, não foi? Foi de ladinho Foi bonito, ele foi de lado, hein Agora vai, moço Sem ferir você Cruzei os dedos Agora vai Vai Putz, a lá, miséria, Mike Eu não posso nem ir muito rápido E ir muito devagar Ai, meus rapazes Tô vamo Vai, agora vai, agora vai Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai Agora vai Agora vai Ai, o cara é uma jaca O caminhão é um carro pequeno Vai, vai nesse quadradinho, tá vendo? Tem um quadradinho Vai dar marcação pra você ir, moço Meu Deus Nossa, olha ali Olha dentro do canão Coloca a câmera dentro do canão Eu acho que o caminhão não tem Ele tá me freando, moço Ele tá me freando Tá muito pesado Eu não parei a enxergar Nem vai Xabrara Nossa Meu Deus Não, mas peraí Eu tenho uma dúvida Por que ele vai freando Peraí, eu acho que tem que se desprender Peraí, ele entra aqui, ele meio que freia Não, não, volta, volta, volta Pode voltar, pode voltar Deixa eu ver como fazer não frear Vai embora, meu filho Se desprenda de mim Não me tolhe Não me deixe Não me deixe Não me deixe Não Ele deixou a gente, Mike Deixou, moço Mas eu tenho ideia O que eu posso fazer pra se... Dá ré Dá rézinha aí Que esse negócio vai cair Já que é um fundão Eu consigo dar ré, ó Tá bugado a ré A ré, esse tremão é muito pesado Tive uma ideia Você quer que a gente tire Eu tirei a capota do lado Uhum Vira dois Meu Deus Nossa, Mike Peraí, ele leva a gente junto, ué Essa capota tá atrapalhando Calma aí Deixa eu pegar isso aqui Deixa eu fazer de novo Fazer de novo Fazer de novo Deixa eu pegar Virar Meu Deus A capota Você foi A capota não foi Caraca Caraca Não deixa eu ir, Mike Caraca, será que eu vou conseguir agora? Será que eu vou conseguir? Não, moço Ih, rapaz Esperaí Eu vou pegar um carro normal Vamos pegar um carro normal, vai Vou pegar um carro normal aí Change vehicle Ah, deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui que eu consigo achar um Deixa eu ver isso aqui Ah, Mike Ah, é o carro do Mr. Bean, galera Esse aí vai, hein Esse aqui é o carro do Mr. Bean Esse é o carro mais velho do jogo É, ó, ó Esse aí vai Ó, esse aqui vai, meu, hein Esse aqui vai mesmo, hein, galera Esse aqui vai mesmo, hein Se for, galera, é uma vitória É uma vitória É uma vitória Nossa Não passa, Mike Será que tem que pegar um carro? O que a gente traz, moço? Na moral mesmo Pega aquele carrão Aquele que mais corre do jogo O mais corre É o concrete barrier, né? Não, não, dele Não é não Vou Me ajude Obrigado, Vi Vamos lá Esse é o Nokia Você pegou o Nokia Peguei o Nokia, peguei o Nokia Se nada funciona Não, só vendo o Nokia funciona Ó, Mike, ó, Mike, ó, Mike Tem o carro de voo, galera Tem o carro de voo Esse é o carro de voo Nokia Nokia NÃO Ai, meu Deus O que aconteceu? Mike, tá caindo Tá caindo Que que é isso, moço? Que lugar é esse? Da hora, esse lugar Caca Caraca Nossa, moço Foi uma vitória, foi uma vitória Com o vozão O vozão, galera Ó, vocês viram vocês E a gente A gente já é besta, Mike Com quem que você faz coisa legal? Com sua mãe, com seu pai Ou com seu avô? Com meu avô, eu Com meu avô Eu não faço nada com meu pai Com minha mãe Com meu avô que eu faço tudo Nossa, você dá Dá um cavalo de pau e desce Essa corredeira Pra ver, porque o voo é louco Vamo, fi Vamo, bora Que é mais loucura mesmo Nossa Meu Deus, Mike Meu Deus, Mike Meu Deus, Mike Meu Deus, Mike Cometi um erro Mike, cometi um equivoco Mike, cometi um equivoco Mike, cometi um equivoco Mike, cometi um equivoco Caraca Tá beijando aqui a parede Oi? Isso aqui tem mais andares Pra gente testar Caso a gente queira, tipo Brincar e descer mais Acho que esse aqui é o último, né? Vai ser o último mesmo, hein? Esse aqui é o último, hein? Ó, vamo ver então, galera Vamo ver Tem mais dois caminhos aqui, ó Tem esse caminho aqui Que a gente foi que é meio Sei lá, meio Hum Tem uma outra caminha Aqui, ó Vai nesse aí, então Vamo nessa aqui, galera Quero saber o que isso aqui é, não Não sei o que isso aqui é Mas eu quero saber Vamo embora Nossa Rapaz, rapaz, rapaz Você tá saindo com essa bola Não vai cabotar, não Não vai cabotar, não Você quer botar essa só uma vez Nossa Olha Previo futuro, Previo futuro O Nokia, o Nokia O Nokia, o Nokia O Nokia Perdi o controle, perdi o controle Perdeu o Nokia Da ré, da ré, da ré Tô dando ré, tô dando ré Rapaz Do céu O Nokia tá vivo ainda Tá vivo ainda Olha, tem um número aqui, ó, Mark 70 metros Realmente era um sistema de controlação Caio em pé, caio em pé, Nokia Caio em pé, Nokia Bom, moço Dá ré ainda, dá ré, dá ré Dá ré pra quê? Mas ele dá o controle ainda Pera, eu tenho uma ideia, tenho uma ideia Essa pista, galera Pra finalizar, eu tenho uma ideia Rapaz Seguinte, Mark Eu, 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 eu tinha uma visão Eu tinha uma visão Isso aqui é uma coisa funcional Vou te mostrar, ó Calma aí Deixa eu pegar aqui E lá pra frente Eu despego cuidado Vou botar um CTRL R aqui Ok, boa Vamos, vamos lá Ó, eu tinha uma ideia, tinha uma ideia Uma teoria, ó Mike, uma teoria Eu não vou pegar essa rampa Mas você vai pegar aquela última Sim Eu tive um presságio Faz isso Nossa, galera Foi muito longe agora Mike, isso vai ser muito alto Mike Nossa Nossa Senhora Caraca Caraca Caraca, o povo sai do carro agora Acabou a viagem Caraca, vamos mais uma vez Mas essa vez eu vou pegar nenhuma rampa Pega o skate, não Vamos pro carro do velho Vamos pro carro do velho Daí eu pego o skate Nossa, varou ele Radeirona, hein Radeirona Olha, Mike, olha, Mike Olha, Mike Caraca Mas tem uma rampa ali Nossa, moço Chegou no fim Vamos pegar o skatão, vamos pegar o skatão Última, galera Última O skate pra acabar, galera Pra acabar com o skate Vamos com o skate Deixa eu pegar o skate Skateboard, ok Vamos lá, skate Vamos lá, skate Vamos lá Eu pego a rampinha ou não pego? Pega não, pega não O skate tem que ir com tudo E pega aquela do lado da grandona Que ela acha que é mais longe Que vai mais rápido Sim, esse aí, ó Meu Deus, galera Agora, moço Agora, moço Agora, moço Agora, moço Nossa Nossa Que olhe isso Olha isso É um X160 200 200 200 200 200 200 200 270 Pum Nossa 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 Vamos longe Só batemos no final do mapa Acabou Vencemos o mapa, galera Caraca, galera Se você gostou do vídeo Deja em um favorito Se você quer mais vídeos A gente jogando esse jogo Chamado B&J Onde é um jogo que você pega Que vários carros Jogam por vários percursos Existem diversos mapas De diversos tipos de veículos Né, moço Não, ativou e desceu o vídeo O quê? Pega o avião E desça a pista É uma boa, hein, moço Vai, moço Mais uma vez com o skate Pra mostrar Ui, é caralho Tem que sair do mapa Tem que sair do mapa Nossa A roda até encurvou ali Acho que até meu crânio Quebrou aqui Mas vamos lá, então Então, galera A gente se vê no próximo vídeo De Minecraft De BNG Caso vocês queiram Ok Se quiser mais vídeos É só dizer aqui nos comentários Desse vídeo E até o próximo vídeo, galera Falou Falou, galera Até mais Como que a gente faz o carro? Ó, ó, ó Meu Deus, tá voando Tá voando mesmo, é A gente tá vendo O Solbley Cine 10 uma vez E rebenta Naquela pista Caraca, Peck Não sei como que ele tá voando, não Não sei como que é o poder Que ele tá utilizando aqui, não Ele tá caindo Meu Deus, Peck Mike, Mike, Mike Ah Nossa Ih, rapaz Você viola muito mal Mas galera, tchau Tchau